Olá, hoje é um capítulo diferente, afinal hoje é um dia diferente. Hoje é Natal, um dos dias mais importantes do cristianismo, o dia que marca o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio purificar todos os pecados da humanidade e por ela faleceu. E o Natal para as pessoas tem diversos tipos de significados. Para alguns é o chegada de Papai Noel, que vem trazer vários presentes, para outros dias de confraternização. Cada um tem o seu próprio significado e realmente o Natal é uma data recheada de significados. E eu gostaria de destacar duas delas aqui com você. O primeiro delas é uma certa energia positiva. Todas as pessoas têm muito mais ressaltado nessa época, um espírito de compaixão. Elas olham para as coisas e consideram as coisas mais bonitas. Afinal, está tudo iluminado com uma decoração diferente. E isso faz parte agora do nosso novo jeito de pensar. A gente enxerga a realidade de um jeito mais leve. Aqueles problemas que a gente tinha ao longo do ano inteiro e que continuam com a gente, eles têm peso um pouco menor porque dentro de nós existe uma energia muito positiva que faz com que os lados negativos, a energia negativa, não consiga se sobressair. E esse é um primeiro significado que ele é fundamental. Um outro significado que eu já quero associar ao primeiro é o significado da simplicidade. E ele é ilustrado no presépio, nessa simbologia que a gente tem do Natal. Por que o presépio? Porque o presépio representa que a gente vem para o mundo sem ter absolutamente nada e a gente vai sair desse mundo sem nada levar. É um símbolo que surgiu nos últimos 1.600 anos, quando realmente Natal começou a ser celebrado nessa época e realmente 1.600 anos porque ele começou a ser celebrado após o século IV. E a simbologia do presépio surgiu ainda no meio desse percurso. No meio do século XII, século XIII, Francisco de Assis criou esse símbolo da simplicidade do presépio em que realmente a gente chega no mundo e a gente sairá do mundo sem nada levar. Portanto, a simplicidade é fundamental. A gente tem que aproveitar a vida enquanto ela está presente, enquanto a gente ainda está aqui sem se preocupar em acumular pós, acumular bens, porque isso de fato não é nada que a gente levará para o nosso próximo passo. Então vamos guardar esses dois elementos. E eu queria agora trazer esses dois elementos para algo que a gente possa de fato levar para o restante do nosso ano. Eu gostaria sim que o Natal trouxesse algo para a gente, como ele já traz, mas que não fique somente nessa data. Por que a gente não consegue levar para frente? E essa é a mensagem que eu queria passar para você através desse capítulo de hoje. O meu pedido para você é o seguinte, aproveite sim a chegada do Papai Noel, aproveite os presentes, aproveite a confraternização, aproveite esse intervalo, esse respiro que você tem no meio da correria do ano ao longo do tempo inteiro, que a gente dificilmente consegue parar. Mas mais do que isso, se você consegue no Natal realmente colocar a sua energia positiva para ser muito mais forte, muito mais intensa e diminuir todo aquele lado negativo, todos aqueles problemas que você tem e continua tendo no Natal, por que é que você não consegue fazer isso ao longo do restante do ano? As pessoas que de fato têm sucesso, elas conseguem entender exatamente isso. Elas sabem sim que elas têm problemas, afinal todas as pessoas têm problemas, mas elas têm uma tratativa completamente diferente. Elas colocam os problemas apenas como parte da paisagem, elas não permitem que o problema de fato impacte nas coisas mais relevantes, que é o momento de confraternização, que é o momento de estar com a família, que é o momento de celebrar, o momento de descansar. Por que a gente não leva isso então para o restante do ano? Esse é o meu maior pedido, que você realmente aprenda como é que você faz isso ao longo deste dia que você já está nesse estado de espírito, que a sua energia positiva já está aí dentro de você. Preste atenção, aprenda, observe como é que você faz isso, o que aconteceu com todos aqueles problemas que você tinha. Pega essa energia, pega esse entendimento, pega esse aprendizado que você vai entregar para você mesmo e leve para o restante do seu ano. Se você fizer isso, esse seu próximo ano vai ser incrível, um ano de muito mais resultado, um ano de muito mais tranquilidade. Você aproveita o ano, aproveita o processo, aproveita a vida, afinal a nossa vida é feita de uma sequência de anos e você verá que passo a passo, ano a ano, cada vez eles passam mais rápido. Então a minha sugestão é que não quero aqui eu te ensinar alguma coisa, eu quero que você aprenda com você mesmo e as pessoas que conseguem fazer isso, realmente elas crescem muito rápido, porque a gente é sim a nossa maior fonte de aprendizado, a gente tem que entender como é que a gente reage em determinadas situações. E usa isso como processo de aprendizado, como processo de desenvolvimento e se você fizer isso, mais uma vez, esse seu ano vai ser incrível e isso é o que eu mais espero para você. Então encaminhe para alguém que você realmente gostaria que tivesse um ano incrível, assim como você. E esse é um vídeo que eu vou encerrar aqui. A gente se encontra então amanhã, mais uma vez, às 19 horas, mas mais do que tudo, eu realmente gostaria que você tivesse um excelente Natal, uma ótima confraternização com a sua família, eu realmente sou muito grato a você, não só por você estar assistindo esse vídeo aqui não, mas por você ter feito parte dessa história, desse ano incrível do Brainpower, por você ter feito parte da minha vida, realmente marcou para mim, esse foi um ano incrível e você foi parte dela, então minha gratidão, ela é tremenda a você. Eu espero que você tenha gostado e contribuído de alguma maneira com você, nem que tenha sido com uma simples reflexão. Então realmente, aqui está toda a minha energia positiva emanando para você, desejo um excelente Natal, muita comemoração, muita fartura, não fartura financeira, mas fartura de relacionamentos, de energia positiva, que vai agora permear todo o restante do seu ano, porque você vai aprender a represar e manter esse processo, manter todo esse comportamento ao longo do restante do seu ano. Então, para concluir, mais uma vez, eu só tenho a te agradecer por ter feito parte desse meu ano incrível como ele foi e fazer parte desse próximo ano que vai se iniciar, com toda certeza. Então eu te encontro aqui, mais uma vez, amanhã, às 19 horas. Mas mais do que isso, realmente aprenda hoje, com intensidade, a colocar essa energia para funcionar a seu favor, afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Galera, um ótimo Natal, muita felicidade, compaixão, muita energia positiva e a gente se encontra aqui, então, amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.